Sr. Deputado Nuno Maciel, está à vista de todos que, ao contrário do Governo da República, o Governo Regional tem vindo a fazer uma forte aposta na educação na região autónoma da Madeira. Uma aposta na educação que não se limita apenas às infraestruturas e dotar as escolas com bons equipamentos pedagógicos, equipamentos e ambientes que são favoráveis, que tornam mais favoráveis o processo de ensino e aprendizagem. Mas esta aposta na educação na região não se tem exigido aos aspectos físicos da educação, em termos de infraestruturais, mas também a um dos principais atores da educação, que são os professores. E nisso temos que reconhecer que há uma diferença abismal no trato que é dado aos professores entre o Governo da República e o Governo da região autónoma da Madeira. Foi a recuperação de todo o tempo de serviço, como muito bem o Sr. Deputado Nuno Maciel falou. E esta recuperação do tempo de serviço, aliada ao facto de não estarem a ser colocadas cotas para acesso ao quinto e o sétimo escalão, tem feito com que os professores na região objetivamente tenham salários médios mais elevados que os seus homólogos de Portugal Continental. E agora, disse aqui o Sr. Deputado Nuno Maciel, que vamos ter, dentro de pouco tempo, um concurso extraordinário que irá provocar uma vinculação de professores, que dará maior estabilidade profissional a estes docentes, mas também criará melhores condições para a percepção do projeto educativo das escolas. Sr. Deputado Nuno Maciel, a questão que lhe deixo é como é que interpreta esta diferença de postura do Governo da República com o Governo da região no trato que dá aos docentes. E mais desta outra pergunta, Sr. Deputado, quais serão as consequências para os alunos e para o futuro do nosso país nesta diferença de trato que é dada à classe do centro? Muito obrigado.